e já tá aí já tá aí é agora você entrega os ovos da da família desse aqui o ba beijão dos ovos esse ovo não é o meu não é esse não é o rosto rosa de lá do meu filhado não se falou que aquele que é o meu ontem o marido de que eu vou falar que ele disse esse aqui é do meu pai da minha mãe é o meu coração que ele tem 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 que ele cheguei só vou falar uma coisa né para o pai comer tudo não que ele é curioso sendo educação e esse aqui esse aqui é o meu sobrinho e gordão o japonês ó ó que grandão eu sei que você não vai comer mas eu tô aqui ó nós somos representantes né é feminino não é nada a ver é aqui ó é pra você é pra você ele tá dando mais leve o sobrinho dele mais pesado pra sobrinha que não pode comer chocolate o chave do iúdo eu gosto até no caso do tíder é o iúdo melhor do meu moço aqui ó o pai e mamãe dele até eu gosto do tíder que eu gosto do tíder aqui ó o cavalo esse aqui é da minha sobrinha só que ela não tava no medo dá pra chegar e esse outro do corinthians também é da gabriela que é uma oficina de escol agora a gente vai entregar o ovo a meu tio e ele vai ter que experimentar pra ver se tá gostoso ou não na paz é a gente agora vai filmar o seu recepimento